Música Olha, eu quero falar pra você aqui da Guaibacara, Francisco Deroza no Chaxim com a Edna, mas antes de tudo a gente vai falar pra você do novo site, que é bem interessante, tudo reformulado, guairacar.com.br, inclusive com vendedor online, né Edna? Isso gente, tá fácil, vá lá e acesse, que você vai conferir mais de 200 carros, novidades todos os dias e você tem a oportunidade de ir em 3 endereços, Autoshop Curitiba e Autoshop Linha Verde, que neste final de semana, Neno, tá assim de oferta, gente. Inclusive com opções de zero quilômetro, como esse carro aqui, é um grande siena, novidade, né? Isso aí, Atrativ 1.4 Neno Evo Flex 2013, ele é completo, Neno, vem com ABS, airbag duplo, computador de bordo e chave canivete. Gente, por apenas 40.900 ou uma pequena entrada e 36 parcelinhas de 725, tá muito fácil, venha correndo. Aqui na Guaibacar, na Francisco Derosso 1842, o telefone 32752000 e o site guairacar.com.br, vem e confira, gente. Acesse agora, é isso aí, Guaibacar.